Em alguma entrevista, a Suki falou Não, ela tá em Detroit Eu falei, não, irmão, mas pode ficar tranquilo que eu passo pra eles Eles sempre foram até adiantados aqui na reunião Quando a gente faz A Thay é uma menina muito, tipo assim, que se preocupa bastante Ela sabe, eu acho que eu me preocupo, não? É, mas ela ficou um pouco chateada Mas eu acabei tirando a chateação dela Ah, não, graças a Deus, graças a Deus Ela falou assim, pô, eu elogiei tanta menina Já vou ter que deselogiar Aí eu falei, você é doida, pô, não faz isso não A Thay é uma menina muito compromissada Falei, é, ela falou, ah, então tá bom Se você tá dizendo, tô duro Ah, ela acreditou, nossa, tá com moral, hein, tô duro Ah, muita moral, se eu te contar agora o que tá por vir Hum, fala aí Se pá que eu já tomei um spoiler, mas pode falar Agora a gente não é mais um grupo apadreado Meu Deus Não Mentira Somos donos do nosso próprio nariz Caralho, mentira Verdade, verdade Eu lembro como se fosse ontem Você ali perto do motoclube parando um guincho meu Nossa, tô duro Caramba, mano Como assim, cara? Aí agora a gente pode usar qualquer tipo de arma Ai, meu Deus Meu Deus Eu tô feliz, eu vou fazer mais venda E agora, é, vocês só podem usar o desmanche se eu deixar É Ai, meu Deus do céu Você só entra agora aqui com a permissão nossa, entendeu? Ah, meu Deus Vocês só farmam se eu autorizar a segunda-feira Meu Deus Eu acho que a gente deveria fazer eles pagar pra farmar aqui Eu tô duro, na moral Claro, gente Não, com certeza O bom é que vocês vão ter que comprar sub lá com 2D Que é em dólar, né? Aí vocês vão ter que pagar um pouquinho mais, cara Mas fora isso Não, mas agora isso é brincadeira Isso é brincadeira Aí, tipo assim, mano Eles falaram que era pra eu trocar ideia Tá ligado? Com Com Vocês e com o Levi Porque agora a gente é dono do nosso próprio nariz e tal Aí, tá Pra poder vocês farmar Se eu liberaria Eu falei, mano Por mim, mano Eles podem e tal Eu vou trocar essa ideia com o Levi Porque eu vou te passar o que vai acontecer Só pra você ter uma noção Tá A gente Eu sou sujeito homem Eu não sou sujeito moleque Eu tô aqui nessa porra Eu tenho passaporte, mano Então, tipo assim Independente que a gente se virou uma pessoa Será que vale a pena? Eu dou o meu opção Virou uma facção Foi mal Virou uma facção Se desprendeu, né? Se desprendeu e tal E não é mais apadrinhado Independente disso Eu vou conversar com ele A gente vai continuar pagando a meta de qualquer jeito E vocês podem vir aqui e farmar de qualquer jeito Porque independente de qualquer coisa A gente tem que Tem que ser grato E tem que Né? E tem que Pô O cara me ajudou Não tem lógico eu virar as costas pro cara agora Tá ligado? Não faz nenhum sentido Então a parada é o seguinte A gente vai combinar a meta Eu ainda vou continuar pagando a meta É Vamos combinar certinho Só não vou dar a meta se ele não quiser Porque por mim, mano Eu vou dar a meta pra ele Independente, tá ligado? O certo é certo E é isso, mano É Se ele não quiser a meta, tudo bem Mas eu vou continuar dando a meta E sobre vocês virem aqui O pessoal vai estar sempre aí O foda vai ser só pra vocês pegarem o guincho, né? Porque a gente vai ter que tirar o guincho pra vocês Então vocês vão precisar de gente pra caralho aqui pra poder pegar o guincho Mas, mano, nada que a gente não tenta ver de alguma forma A gente ainda tá conversando com a galera É, tá ligado? Pra gente se alinhar, pra vocês se ajudarem Mas, mano, ainda aqui, mano, continua sendo não meu, mas nosso Ainda continua sendo Acho que nada vai ser mudado, tá ligado? O que muda, mano, é que agora eu vou poder comprar umas armas de vocês Vocês vão ganhar um dinheiro a mais Olha que benção É, mas nada muda, tá ligado? Acho que E outra A gente tá fazendo sociedade, o Elevinho e outra parada aí A gente vai abrir um puteiro Não falou, não Não é brincadeira, não A gente vai abrir um puteiro Até mesmo pra polícia também sair do pé Lavar dinheiro no puteiro E outras mulheres Ele teve uma vez mais dela É meu filho É o Menezes É É meu filho, ele gosta de ficar perto de mim Ele é meu filho Ah, tá Então é isso, tá ligado? Aí eu vou trocar ideia com o teu patrão Quando ele estiver por aí Só pra poder a gente bater o martelo nas metas, nas paradas Mas é isso, mano Nada mudou pra mim Acho que continua sendo a mesma coisa Eu sou grato E vamos meter marcha, mano O bagulho vai se fazer dinheiro Espero que vocês Também indica Nós pra rapaziada E a gente continua indicando vocês pra outras rapaziada Pra gente fazer essa troca e comprar E vender bastante Porque o foco é o dinheiro, né, mano? O foco é a grana, né? O foco é fazer a grana no bagulho, tá ligado? Sim E vamos fazer acontecer Eu tô doido Queria te dar os parabéns aí, tá ligado? Tu é um líder foda aí, mano Tá de parabéns aí, entendeu? Continua sendo o do mesmo mercado E aí, galera? Ah, não Que fofinho Não, e aí, galera? É, tá vendo? É por isso que eu não sou É, tá vendo? Mas é isso, eu tô doido Tu é um cara foda E tu merece tudo de bom, irmão Sucesso pra tu, pô Tamo junto, é nóis, viu? É nóis, pô, valeu A gente vai conversar Vamos botar os pingunos aí